Bom dia, tarde, noite, ou madrugada, a hora que for. Eu sou Estamato, autor do Abismo, e quero falar sobre um grande problema no Watchpad. O Watchpad é uma plataforma para escritores e para leitores, tá? Que é uma plataforma muito válida para todos os escritores simplesmente publicarem, tá? Não acho que é uma plataforma que se limite a um começo de carreira ou qualquer coisa do tipo. Eu acho que é uma plataforma, assim, essencialmente válida, tá? Para contar histórias e para ler histórias. Mas como tudo na vida, nada é perfeito, tá? Então, mas tem um problema que eu estou vendo muito grave, e eu quero falar desse problema específico. Se você já usa o Watchpad, você tem que ficar atento a esse problema. Se você está pensando em usar o Watchpad ou não, você tem que ficar atento a esse problema. Então, não estou dizendo aqui que o Watchpad é ruim, que o Watchpad é furada, que você não deveria publicar no Watchpad. Não estou dizendo nada disso, tá? Inclusive, tem aqui no canal um vídeo sobre leitores beta, né? E no começo de carreira, um bom lugar para conseguir leitores beta é o Watchpad, por exemplo. Então, só nisso já é muito útil o Watchpad. O fato de você conseguir ter um feedback do público, de pessoas que não te conhecem, pessoas que nunca ouviram falar de você, não são seus amigos que vão te dar tapinha nos ombros, né? Então, ele tem esse aspecto positivo que eu falei no outro vídeo sobre leitores beta, tá? Mas, nesse vídeo específico, falar de um grande problema do Watchpad. Então, confere até o final do seu conteúdo. Se você gostar, clica no joinha. Se você quiser mais conteúdo como esse, se inscreve e ativa o sininho. E se você quiser, se você conhecer alguém que pode se beneficiar com esse conteúdo, envia também na rede social, tá? Então, vamos lá. Por que eu fiz esse vídeo para começo de conversa? Eu já observo o Watchpad há muito tempo. Eu já publiquei história no Watchpad já, tá? Eu tenho colegas de escritores que usaram o Watchpad, né? Ou usam o Watchpad. Então, assim, eu já observo o Watchpad já tem um tempo. Mais recentemente, eu recebi uma colega minha escritora, me mostrou algo que chamou a atenção dela. Que foi, ela comprou um livro na Amazon, tá? Esse livro, e esse livro, ele foi divulgado como vencedor de um prêmio do Watchpad. E esse que é o ponto que eu linkei a coisa, né? Só que ela abriu o livro que ela adquiriu no Kindle, da Amazon. No caso, é a versão digital, tá? No Kindle. E no prólogo do livro, tinha ali. Ver motivações pelas outras personagens. Tipo, ela botou ali um lembrete de rascunho, sabe? Que foi parar no Kindle. Foi parar na publicação dela. Que ela tinha que ter excluído em algum momento. E, sabe, como que ela cometeu esse erro? Né? Ela, possivelmente, não. Ela, com certeza, tinha que ter revisado o livro. E aquilo tinha que ter sido excluído em alguma revisão, tá? E é um livro sendo divulgado como vencedor de um prêmio Watts de 2017, algo do tipo. Então, quer dizer, esse livro foi premiado pelo Watchpad. E, mesmo assim, foi publicado depois no Kindle com um erro brutal na primeira linha do livro, no começo do livro, tá? E aí, tudo bem. Depois disso, ainda por cima, eu tava no meu Instagram e alguém botou ali alguma coisa tipo, ah, embaixadores do Instagram, do Watchpad, embaixadores do Watchpad adicionaram meu livro em lista de leitura. E a pessoa tá mega feliz com isso. E aí, o ponto que eu, tipo, ok. Tem algo de errado acontecendo, tá? Então, e aí eu comecei assim, deixa eu entender o que que está acontecendo de errado, tá? E aí, bom, já que eu tô pensando nesse assunto, vou fazer um vídeo sobre, né? E não vou guardar só pra mim. Porque eu acho que é muito errado eu ver pessoas indo em direção a uma furada sem alertar a elas. Tipo, cara, eu vou dirigir pra tal bairro, né? Qual estrada que eu pego, meu querido? Tal estrada tem buraco. Cuidado, tá? Então, acho que a gente tem que avisar os buracos que tem na estrada que nossos amigos e amigas percorrem, tá? Então, eu tô aqui te alertando em um buraco que tem no caminho chamado Watchpad. Pra quando você for se enfiar no Watchpad ou não, você não tropeçar nesse buraco, tá bom? E a grande questão que eu quero falar aqui é o seguinte, cara. Eu vou entregar logo qual que é o problema que eu enxerguei nisso tudo, tá? E o problema brutal, tá? E eu vou explicar, eu vou dissecar esse problema pra você compreender ele, tá? É, o que acontece no Watchpad, o que é feito no Watchpad, o que gera valor no Watchpad, tá? Não se comunica de forma direta, não se manifesta de forma direta no mercado editorial, na publicação tradicional de livros. Então, você fazer algo que é reconhecido como valioso no Watchpad, como esse livro que ganhou um prêmio e aí no Watchpad, tá? E eu vejo várias premiações no Watchpad. Já vi outros problemas além desses em premiações no Watchpad. Eu já vi, já vi já a história, gente, de ter premiação no Watchpad e ter jurado com um texto concorrendo na premiação. Não dá pra levar a sério uma premiação, tá? Que um jurado está concorrendo. Não tem como... Eu não vou nem explicar porque você não pode levar isso a sério. Não leve isso a sério, corra desse tipo de coisa, tá? Mesmo de conversa, mas enfim. Mas a questão é, o que... Você ganhar um prêmio no Watchpad, você ganhar likes no Watchpad, botos no Watchpad, ter milhões de leituras de Notepad, não necessariamente vai te gerar uma carreira garantida no mercado tradicional, tá? Então, pra você entender por que isso acontece, tá? Pra você entender como é que isso funciona. Vamos lá. No modo geral, tá? O que acontece no mercado digital não se aplica no mercado tradicional. Exemplo disso é YouTube e blog. Muitos YouTubers se lançaram na plataforma YouTube na esperança de se tornarem atores tradicionais, né? Maiores exemplos disso no Brasil são Felipe Neto e Kéfera. O Felipe Neto, ele queria ser ator. Ele queria ir pro Projac. Ele conta isso. Hoje em dia, ele já faz... Ele fez do YouTube a carreira dele, né? E o cara tá contra de rico com o YouTube. Por outro lado, a Kéfera, ela fez vários filmes, tá? Ela é... Era atriz de teatro já. Ela realmente conseguiu aí alavancar a carreira dela como atriz, começando pelo YouTube. Mas o que ficou nítido nesses dois casos, tá? É que o sucesso que eles faziam em um não era automaticamente transmutado em sucesso em outra plataforma. Outro exemplo disso são os blogs. Os blogs têm uma função jornalística. Quer dizer que você ter um blog, quer dizer que você vai ser contratado por um jornal e vai trabalhar no jornal? Não, né? Voltando ao YouTube. Anderson Gaveta, um dos maiores YouTubers do Brasil. O que ele faz no YouTube não tem nada a ver do que é feito em televisão. E ele presta serviços, de vez em quando, para a televisão. Mas a comunicação não é direta, tá? Nunca é. Esse é o ponto, assim, que é básico aqui nesse debate, tá? Então, o que isso tem a ver com o Hotpad? O grande esforço que você faz para ter sucesso no Hotpad fica no Hotpad, tá? Então, o seu esforço para ganhar voto, para ganhar seguidor, para ganhar leitor, para ganhar um prêmio de Hotpad, esses esforços todos, em grande parte, só servem para o Hotpad. e não servem para mais nada fora do Hotpad. Você não vai ganhar, não tem uma matemática, tá? Se você tem tantas leituras, você pede, você vende tantos livros quando você publicar esse livro no mercado editorial. Tipo, o que importa? É um livro com mais voto? Com mais leitura? O que importa? Um livro com mais prêmios, talvez? Sabe? E, sinceramente, não há garantia nenhuma. Não tem como a gente fazer um cálculo para garantir. Você pode muito bem ter um livro de sucesso no Hotpad que vai ter zero leitores no mercado tradicional. Quer dizer que não serve de nada? Não, também não, tá? Tem muitos leitores que começam a ler no Hotpad e depois compram livro físico. Tem muitos escritores que se lançam assim. Taramataru é o maior exemplo, na minha opinião, tá? É o maior exemplo, assim, do mundo. O livro do Taramataru foi publicado no Hotpad, tá? E vai ser mundial instantâneo porque era viral no Hotpad. Ótimo, bacana. Só que tem que lembrar, o Taramataru, ele é inglês, mercado europeu é o outro, tá bom? O livro dele, França e o Hotpad, tem já alguns anos, todo o mercado vai se atualizando. O YouTube de hoje não é o YouTube de 5 anos atrás, tá? Os blogs de hoje não são os blogs de 5 anos atrás. Tudo vai se atualizando. Então, o sucesso no Hotpad de antes não necessariamente é sucesso hoje em dia. Então, essencialmente, os seus esforços para o Hotpad não é que eles sejam inválidos. É que eles têm, eles funcionam no Hotpad, tá? Outro ponto é, se o que você quer é lançar o livro no mercado editorial, tá? Seja de forma como autor independente, como autor de editora, tá? Mas sempre é o seguinte, as pessoas que estão te dando aprovação, que estão organizando premiações no Hotpad, estão dando voto no Hotpad, essas pessoas muitas vezes não estão inseridas no mercado editorial e não entendem de mercado editorial. Então, mas não vendo que é uma pessoa que ela não tem vivência em mercado editorial, que ela não tem experiência prática no mercado editorial, ela olhar um livro no Hotpad e dar um prêmio, uma medalha de ouro virtual no Hotpad, essa premiação tem valor no Hotpad, tá? Não tem valor fora do Hotpad. O valor fora do Hotpad é constituído de outra forma, ok? Esse é um ponto. O outro ponto também é que o que também complica muito é o Hotpad. Eu vou falar mais detalhes futuramente, vou fazer um vídeo só sobre o Hotpad, tá? Sobre o modo mais abrangente, mas é o seguinte, o YouTube ele monetiza e no YouTube você pode fazer ali um produto, você pode, você ganha aí uns centavinhos, tá? Você ganha umas moedinhas no YouTube, tá? Então, isso te ajuda a produzir conteúdo no YouTube e também você pode fazer um vídeo patrocinado no YouTube. Só de você estar usando uma blusa diferente no YouTube você pode ser pago, tá? No Hotpad não. No Hotpad você não vai, tipo, ah, gente, começando aqui um capítulo do meu livro novo e, ah, fazer uma propaganda de um livro de uma editora, compre um livro de essa editora. Isso não é feito. Eu acho que não funcionaria, tá? Eu acho que é mega injusto porque o Hotpad ele tem publicidade. Você tá olhando, você tá scrollando o texto do Notepad e passa ali uma publicidade. Na barra lateral tá ali uma publicidade. Então, o Hotpad está monetizando e não tá dando dinheiro pros escritores. Né? Eu acho isso justo. Mas a questão é, você, isso te, poderiam ter escritores que ganham dinheiro no Hotpad e ficam pro Hotpad mesmo independente de livro tradicional. Poderia. Se o Hotpad pagasse de algo similar ao que o YouTube paga. Não é feito. Isso é mais um problema pra você, tá? Lembre-se disso. Mas falando especificamente do mercado editorial, tá? É... O mercado editorial te exige outros esforços que não tem nada a ver com o Hotpad. No momento em que você vai publicar no mercado editorial, tá? Você tem que pensar na sua capa de uma forma um pouco diferente do que você pensaria na capa do Hotpad. O Hotpad também tem capa, obviamente. Mas às vezes a capa que funciona no Hotpad ela não funciona num livro tradicional, tá? Então você tem que... É um esforço diferente, isso que quer dizer, né? Que você não tem esforço no Hotpad. Você tem. É diferente. A diagramação é outro ponto que no Hotpad funciona de um jeito, um livro tradicional, funciona de outro. A forma de conseguir novos leitores de novo é diferente pra livro físico até livro do Kindle, né? Até falando de livro digital, você publicando seu livro na plataforma do Kindle é diferente do que publicando no Hotpad e é diferente publicando no mercado editorial. É... No mercado físico que eu tô falando, tá? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, o problema maior aqui é o Hotpad te exige muito esforço que você não pode confundir, não pode ter esperança achando que ele vai se transmutar de forma simples pra algum tipo de sucesso substancial no mercado editorial, tá? Esse é um problema muito grave que eu fiquei atento a ele recentemente. Então, no caso, né? Acho que o ponto maior de motivação foi esse livro que ele foi premiado não só o Notepad, eu não vou falar o outro prêmio porque envolve um escritor que eu respeito, então acho que eu não tenho que ficar falando de premiações de outros escritores, tá? Mas, enfim, prêmio, na verdade, nem o prêmio de Aguti é desmontado em muitos leitores, em muitos vendidos, tá? Então, premiação é outro debate. Eu tenho aqui um vídeo no canal sobre premiações caso você queira conferir também, tá? Mas é outra história. No modo geral, tá? Você tem que saber o que você quer, tá? Você quer o quê? Você quer ter leitores? Lindo, ótimo. Então, a questão é, você quer ter leitores em qual publicação? Você quer ter leitores no Notepad? Quer ter leitores no Kindle? Quer ter leitores com livro físico? Cada formato vai te exigir esforços diferentes. É isso que você tem que ficar atento. O Notepad é bom? O Notepad é ruim? O Notepad tem prós e contras que você tem que decidir se vale a pena pra você ou não, tá? Enfim, e esse é um dos grandes problemas da atualidade. Eu fiz esse vídeo porque eu vi um livro que foi publicado no Kindle e ele foi premiado no Notepad e também foi premiado em algum outro concurso aí. E isso não impediu dele ter um erro brutal que isso acaba interferindo na experiência do leitor, tá? Na versão do Kindle, tá? Então, não é porque o livro foi premiado que ele foi publicado no Kindle e isso foi, isso quis dizer um livro que eu sinceramente se eu lisse isso eu iria lá e daria uma estrela no livro, tá? Sinceramente, é o que eu faria. É assim, só porque, enfim, né? Então, pense nisso, tá? A pessoa, se eu, você, só pra finalizar, tá? Isso é uma coisa interessante, você não tem dislike no Notepad, isso é interessante, agora que eu me toquei disso, você não tem dislike no Notepad, e aí você pode medir, tá? Meu livro tem tantas milhares, milhões de leituras, meu livro tem tantos milhões e milhares de votos Notepad, no Kindle e na Amazon você tem estrelas, você tem de uma a cinco estrelas, isso é uma coisa curiosa, os meus livros, ele tem uma quantidade diferente de estrelas no no Scoob, que é outra plataforma, e na Amazon, isso já mostra, assim, diferenciais do público e de tudo, sabe? Então, você pode ter um livro com muitos votos e muitas leituras Notepad, mas tem um livro no fim das contas e tem um premiado ali que tá arriscado a ser mal avaliado no Kindle. Então, isso quer dizer que um é melhor que o outro? Isso quer dizer que cada um deles é diferente. lembre-se disso na hora de escolher a forma como você vai contar e divulgar e publicar a sua história. Por hoje é isso, se você gostou do conteúdo, dá o like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha na rede social e comenta também qual é a sua plataforma favorita, em que plataforma você quer ser reconhecido como um escritor ou escritora, em que plataforma você quer ter fãs no fim das contas, você quer ser lido, quer ser lembrado em qual plataforma. Comenta aqui embaixo, tá? Estamos no desafio 366 dias de escrita, é vídeo de mercado historial como esse, de escrita criativa e também de cultura pop todo dia de 2020. Então, até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho